Fala galera, hoje tem novidade aqui no canal né? Hoje tem! A gente vai acompanhar o nascimento das tartarugas aí ó, o pessoal posta aqui no Instagram Sempre os dias de nascer as tartarugas aí, quem vai levar a gente é esse casal aqui ó, o Nil E a Verônica E a Verônica lá atrás ó, com a Vivi E mais um casal né? É, e tem aqui também, eu tava olhando as lombadas E tem aqui também, olha, a Vera e o Jaime, que é outro casal que a gente conheceu aqui ó, casal de viajantes aí na estrada E a gente vai acelerar pessoal, porque nós estamos atrasadas As tartarugas tá previstas aí pra nascer às 4 horas Oi? E a gente, já são o que? Já são... É Já são 4 horas, vamos lá, vamos ver aí o que é que dá E olha só, a gente acabou de chegar aqui no ponto, aonde vai acontecer o nascimento aí das tartaruguinhas Vamos descer aqui pela beira da praia e vamos chegar aí até o Nil, vamos mostrar pra vocês que pra nós é novidade aí ó É, a gente nunca viu o nascimento de tartaruga ao vivo né, só pela televisão É Então vamos lá, acompanha a gente aí e vamos ver essa surpresa Aí, lá vem a galera ali, o Nil tá fazendo um videozinho aí pro canal dele, o canal dele é Vai Dar Certo, segue ele lá galera É, aí É sim Vai Dar Certo, é o canal deles aí no Youtube e Instagram também Bora lá, vamos ver onde é que é o ponto de nascimento Já tem algumas ali dentro do isopor E já já a gente vai mostrar pra vocês a saga delas aí pra chegar até o mar Que legal Eles postam aí no Instagram o dia de nascimento e o horário e a gente vem acompanhá-los É tudo assistido aí por pessoas aí voluntárias que ajudam aí Olha, o isopor ali tá cheinho delas ó Ah é É ó O isopor tá cheio Tá cheio Mas eles não vão caminhando pra ele Vai Estão tirando aí o cordão de isolamento Eles fizeram um trabalho aqui na areia, olha, pra facilitar a chegada das tartaruguinhas lá no mar Tem muitos curiosos assim como nós aqui, olha, esperando o momento de ver as tartarugas saírem aí do ninho E aqui fica na praia de Merepe em Porto de Galinhas Eles monitoram uma região bem grande aí E como eu falei agora há pouco, eles postam aí, é Eco Associados, o Instagram aqui Que cuida dessa área das tartaruguinhas aí, dos seres marinhos aqui do local E agora vamos acompanhar aí, ó, a remoção da areia do ninho Olha aí, a galera aí ajudando, olha Ali já tem várias tartaruguinhas, olha só, eles vão saltar, olha Olha, são duas espécies, né Tem umas mais escuras Já são ninhos aqui afastados São ninhos afastados que eles tiram em outro canto e vem Não, não, é que ele nasceu ontem, só que elas perderam, aí eles guardaram na caixinha Pra ir embora junto com as outras Junto com as outras Sabe que lá vai atrás Entendeu? É tão rápida Nasceu ontem Não, não para mesmo Eles estão cavando ali no ninho, né Tudo veio morto Tudo veio morto Tudo veio morto O pessoal disse que os predadores, né Os maiores são predadores Ah, entendeu É Agora mesmo, aí tá cheio que sobra uma É Dependendo, às vezes, duas, três que chegam a plantar Meu Deus Os peixes estão aí esperando Na hora que vê o cheiro Olha lá, lá dentro do ninho ali, elas já estão nascendo Olha só galera, que emocionante aí Eu jamais imaginei que um dia eu ia filmar pra mostrar pra vocês aqui o nascimento de tartarugas, olha Tchau 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 E olha aqui, vai chegando, olha As tartaruguinhas aí no mar Olha só Aquela nari tá desesperada Tá Que legal Olha só A onda do mar vem agora e vai levar ela Olha só Olha só Whoa Uuuuuh! Olha lá a filha! Ela tirando ali as cascas dos ovos, né? São muitas tartaruguinhas. Aqueles ovinhos que estão ali, eles não nasceram? Não nasceram. É porque praticamente com a linhada, o que vai acontecer? A febre vai lá, a bota de ovinhos, ok. Mas nem todos vão desenvolver. Às vezes tem ali um desenvolvimento e não vai até o final. Sim. E aí a gente faz isso aí que a gente tá fazendo, a gente viu que é uma contagem. Então aqueles ovos que estão todos rasgados foram das tartaruguinhas que nasceram, né? Sim. Agora os ovos que estão ali inteiros ou não teve nenhum desenvolvimento, ou teve nenhum desenvolvimento parcial. E aí depois a gente faz a contagem de quantos ovos. E depois também a gente abre esses ovos pra ver qual que desenvolveu, qual que desenvolveu. Até porque a gente trabalha com conservação e pesquisa é muito importante pra nós. Então isso alimenta a nossa pesquisa pra entender mais sobre as tartaruguinhas. Mais uma pergunta. Como a tartaruga nasce em média com a linhada? Olha, vai depender. Ovos são de 100 a 200. Mas a linhada depende muito. Tem linhada que não nasce praticamente nada, por algum motivo. Tem algum problema ali que fica vários ovos que não desenvolve. Tem linhada que nasce muito. Mas eu sei te dizer que a tartaruga ela põe ali de 100 a 200 ovos. E a fase adulta é uma linhada com uma dessas? Quantas chegam a fase adulta? De mil tartaruguinhas que vão pro mar, uma a duas chegam a fase adulta. Meu Deus do céu. E qual é o tempo de fecundação dos ovos que vocês pesquisam? Ah, sim. Quando a tartaruga desova, aí vai levar ali de 45 a 60 dias pra ela desenvolver. E aí vai mais ou menos ali de 2 a 5 dias pra tartaruga sair da areia. Entendeu? E como é que vocês sabem que já tá na hora de abrir o ninho? A gente faz a monitoração. A gente monitora a praia. Principalmente agora em época reprodutiva, que é de outubro pra maio. Maio, junho. A gente vem e faz uma. Tanto lá de Muro Alto até Maracaí. São uns 30km de praia. E a gente observa o ninho. Então a gente abre esse ninho e observa. Ah, tem ovo. Aí abre o ninho e depois daqui uns 2 dias observa. Ah, tá eclodinho. Porque a gente anota tudo. Sim. A gente observa tudo. Aí a gente também usa uma telinha. Quando já começa a eclodir, quando já eclode as tartarugas. Porque elas não nascem todas juntas não. Todas de uma vez. Cada uma ali no seu tempo. Uhum. Aí a gente coloca essa telinha. Não causa nenhum dano. É justamente pra uma proteção. Porque às vezes nasceu algumas e elas já vão sair. E aí a praia tem luz artificial, por exemplo. Aí pode ser que ela saia em vez de ir pro mar. E vai em direção ao luz artificial. Lado contrário. Então a gente deixa essa telinha e fica observando. Também durante as outras noites de ronda. Como que tá a quantidade de tartaruga. A gente vê através da tela. Tem muitas tartarugas na tela já. Então é o momento já de poder soltar elas. Legal. E parabéns pelo trabalho de vocês aí. E a gente tem um museu também. No centro, perto da pousada São Jorge. E aí também tem a rede social. Eco Associados. Eco Associados. Eu vou deixar o link lá do Instagram deles aí. Mas vamos no museu depois. Vamos sim. A gente cobra uma taxinha né. A gente é uma ONG. Então querendo ou não. A gente cobra uma taxa de 20 reais inteira. 10 reais a meia. Para professores e estudantes. Menores de 6 anos. Não paga. E maiores de 16 anos também não pagam. Obrigada. Eu falei com? Ana. Ana. Eu também sou Ana. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Show de bola. Continua aqui com a gente. Porque afinal. As não entendemos anos de vida. Votalão. Para mim. Tomas. Bom pótese.